Boa tarde, querido povo de Deus, neste feriado de finados, dia 2. Eu abro esse momento pedindo por nós e por aqueles que partiram um dia de saudade, de lembranças, mas de confiança na ressurreição. Peçamos a misericórdia de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados. Pois somos como sementes que se guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição. Temos certeza, Senhor, de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos, tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede, a fome da justiça de Deus e a indignação contra toda e qualquer mentira. Temos a certeza, Deus, de que nossos medos serão vencidos. Toda dor, todo sofrimento serão superados. Cremos, cremos, cremos que sois o Deus vivo e verdadeiro. Cremos, que todo mal é abalado. Que a verdade, que a vida, que a luz triunfará. Cremos, Senhor, na ressurreição. Para os nossos falecidos, pedimos, Senhor, que não sofra o castigo de seus atos, mas na vossa misericórdia os perdoe. Leve-os no ombro de bom pastor ao descanso eterno. A eles pedimos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. E a nós, Senhor, pedimos a graça de viver de tal forma que possamos um dia estar contigo na eternidade. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Boa Morte, nos ajude neste propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Fortalecei-nos na fé da ressurreição e fazei-nos crer, cada vez mais, que aqueles que já morreram, esperam viver contigo na eternidade. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio, Senhor, na ressurreição, mas aumentai a minha fé. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.